Muito bem, pessoal, mais uma dica sobre o regime jurídico dos servidores aqui de Cris e o Mal. E a nossa dica é sobre as concessões previstas no artigo 132. Essas concessões são alguns dias que o servidor pode faltar ao serviço sem nenhum prejuízo. E o artigo 132 estabelece que o servidor poderá se ausentar um dia por ano para doação de sangue, dois dias para alistamento como eleitor. Cinco dias consecutivos por motivo de casamento ou falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos enteados, menor sobreguarda ou tutela e irmãos. E até dois dias consecutivos por motivo de falecimento de avós ou sogros. Memoriza esses prazos e essas situações que tem uma boa chance delas serem cobradas na prova do teu concurso.